Essa é a parte que vocês não vê galera Essa é a parte que vocês não veem Entendeu? Isso que eu tô filmando aqui que tá bom aqui pra andar E aí 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 Esse aqui é o cânion entre Helena e Great Falls, no estado de Montana Tem que tomar com muito cuidado nas regiões onde o sol não bate O lado de Great Falls está ventando, então está trazendo o que eles chamam de Drifting Snow Você vê a neve vem sendo soprada para a pista E ela vai grudando no asfalto e vai virando o Black Ice É um mané que você vai ultrapassar, mas ele quer passar na curva Pode passar Vai com cuidado Vai tiozão, levei o pé, vai embora Onde ele está andando está melhor do que aqui Mas agora de dia está tranquilo andar nessa faixa que eu estou Mas se fosse a noite eu estaria andando do outro lado Onde está mais branco está seco já Já essa curva aqui Já compensa mais fazer aqui por dentro que ela tem mais areia, pedrisco do que ali Olha o vento aí E o vento aí E o vento aí E o vento aí Vamos lá. 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 Vamos lá.